Tentei de todo modo sair do Líbano, mas cancelaram todos os voos. Quando veio mensagem do Brasil, da minha filha, que o governo brasileiro está de fundo junto com a aeronáutica, com o FAB, me inscrevi. Todos estão orgulhosos e satisfeitos de estar participando dessa operação. Tendo a empatia de buscar os nossos irmãos que estão fora da nossa pátria, mas que não deixam de ser o nosso povo. O primeiro plano para a gente ver a família, a gente ver os amigos, o nosso arroz e feijão, que maravilhoso! Senhoras e senhores passageiros, muito bom dia! Gostaria de informar aos senhores que já estamos sobre o plano espacial brasileiro. Sejam bem-vindos ao nosso país! Aplausos 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 Aplausos